Opa, 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 opa! Opa, opa, opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, opa, opa! Opa, 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 opa! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Opa, opa! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Opa, opa, opa! Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Aplausos 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 Prazer, prazer, prazer Amém. 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 Amém.